Olá, amigos da Primeira TV, muito bom dia, boa noite e boa tarde. Normalmente eu digo isso porque o nosso programa sempre está nesses horários. Estou retirando a minha máscara, quero dizer aos nossos telespectadores que o vírus não acabou, portanto, sempre use álcool e use também, evidentemente, uma coisa. Use também o hábito de lavar as mãos sempre quando chegar em casa, tirar os calçados, é muito importante, porque a nova variante do vírus está começando a andar por aí. Agora vão liberar até estádios de futebol, vão liberar um monte de coisa. Por favor, por favor, se você quiser viver um pouco mais, portanto, se cuide. Nós estamos aqui em distâncias protocolares, portanto, sem problema absolutamente nenhum relacionado com o vírus. E aqui o único vírus aqui é o Carlinho, o resto está tudo certo. Portanto, 7 de setembro, nós tivemos, da semana passada, do domingo, do domingo, da semana passada, não, do domingo agora, uma manifestação em todo o Brasil, onde a gente viu que centenas, milhares de pessoas foram às ruas. Antes eu quero, antes de comentar esse assunto, bota aí no pré-matéria, que eu vou também falar, quero mandar um grande abraço a Biguassu, São José, Florianópolis, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz, governador Celso Ramos, onde quer que você esteja nesse instante assistindo a nossa TV, o nosso muito obrigado pela audiência. Vamos em frente com o nosso programa, portanto, voltando ao assunto. Então, 7 de setembro foi verdadeiramente uma época muito interessante, muito interessante, porque nós tivemos milhares de pessoas nas ruas dando força ao presidente da República no sentido de fazer com que as coisas acontecessem no Brasil. Uns pediriam, evidentemente, a intervenção militar, outros pediam o voto auditável, mas umas coisas esqueceram. Não falaram a respeito da gasolina, portanto, parece que está barata, porque essa semana encheu os postos, todo mundo queria botar gasolina, então está barata. Então, bota logo a 10. E não falaram da gasolina, do óleo diesel, não falaram do custo de vida tão propalado, porque a inflação ontem bateu a esfera com recorde 9,7% no ano. Então, está difícil. Está começando a complicar esse país. Eu não sei como é que as pessoas com salário mínimo poderão viver a sua vida, mas já volto nesse assunto, porque eu quero também o parecer dos nossos convidados que estão aqui presentes. Acabei esquecendo, parece que eu estou começando a fazer o programa hoje, o primeiro programa da vida. Está aqui comigo o doutor Fernando Henrique da Silveira, que é presidente da Academia de Letras lá do município de Iguaçu, também presidente do CONEM e também presidente do Róter. É presidente de tudo. Se você tiver uma presidência aí, fala com ele, que se bobear, tu perde. Bom dia, doutor Fernando. Não, a pessoa que estiver na presidência não vai perder. Eu nunca tomo presidente. Não, mas depois, em seguida, em seguida. Estou à disposição, não é? Eu quero dizer um bom dia, uma boa tarde, boa noite para todos os telespectadores da Primer TV e dizer que é uma satisfação, mais uma vez, estar no seu programa e tem mais de 18 anos no ar. É sinal de que, atingindo a maioridade, ele se baseou em credibilidade, honestidade e coerência com a população. Agradeço. Estou aqui à disposição da população catarinense. Muito bem, o homem está agora de licença-prêmia, vai passar um bocado de tempo aí de barriga para cima na praia. Aquela barriguinha que ele tem, tudo bem. Está comigo aqui também o doutor Caldas. Doutor Caldas, criminalista, homem do bem, e com aquele sapato ali que eu não sei não, esse aí é lá do Vaticano. Bom dia, doutor Caldas. Sapato brilhoso. As minhas saudações a todos que participam desse grandioso programa. Sempre é um prazer, Boreste, poder vir ao teu programa para a gente poder sempre enaltecer toda a grandeza que o teu programa tem. E quem já completou 18 anos de idade merece ser respeitado por todos. E você tem um programa líder em audiência e respeitado. Agora, você falou, Boreste, que você vai fundar uma academia de letras. Não, academia catarinense. Então, eu acho que o cargo pode ser do nosso colega aqui. Se bobear, sim. Fernando, como é o nome da academia? Associação. Associação de Jornalistas de Santa Catarina. E está sendo liderada também pelo nosso querido jornalista, radialista Dino Montesco. O Dino está querendo ser o candidato, porque ele está idealizando, mas o Fernando já disse, se tiver uma boquinha aí para mim, eu estou lá. O resto, eu queria aproveitar, o resto, mandando um abraço para o Dino Montesco, mandar um abraço e parabenizar o nosso Roberto Salom e você também, o resto, que tem feito nas manhãs, na Rádio Cidade, um programa espetacular das 6 às 8 horas, que tem mobilizado todo o litoral catarinense, porque realmente a audiência tem sido gigante. Eu que estou indo trabalhar, pego a BR, a Via Express, a gente tem informações do trânsito, da economia. Realmente, parabéns pelo trabalho que você tem colaborado lá no programa de manhã das 6 às 8 horas. Muito bem. É verdade, todos os dias de segunda a sexta-feira, nós estamos na Rádio Cidade 90.7, aqui em São José, a Rádio Cidade, que faz um trabalho realmente sensacional. Nós temos o programa Bom Dia Cidade, que é liderado pelo amigo Roberto Salom e eu e o Dino Montesco. Então, nós fizemos o programa, se você quiser ouvirmos, todos os dias nós estamos lá com participação especial do público ouvinte. Muito bem. Luiz Gonzaga está assistindo o programa, Diana Mosna, Santo Amaro da Imperatriz, assistindo o programa. Um grande abraço a Santo Amaro da Imperatriz, do qual eu quero mandar um grande abraço a todas as pessoas de Santo Amaro. Se você puder compartilhar o programa, compartilhe, porque estamos ao vivo aqui da Primer TV. Diana Mosna, tu conhece, não é? Olha, a Diana Mosna é uma pessoa muito especial, ela aqui de Santa Amaro da Imperatriz, tenho carinho por ela, porque ela coordena no município, o resto, o projeto Perna e Solidárias. É aquele projeto que são os cadeirantes, que possibilitam que essas crianças possam participar de corridas, e isso proporciona um esporte. E ela é uma incentivadora, batalha, faz rifa, faz venda de vários produtos, organiza várias corridas para adquirir essas bicicletas adaptadas. Que bom, que bacana. É uma pessoa do bem. Do bem, serviço social fundamental. Fundamental. Falando nisso, lá no Rotary, eu dei mais de dez calças, eu acho, calça jeans, boas, inclusive. Saiu todas? Não, eu pensei que já ias dizer que eu estava usando uma. Não, se fosse sapato, eu desconfiava. Realmente... Se fosse sapato, eu desconfiava. O Ernesto Mero, gostaria, desde o que você falou, agradecer a sua doação expressiva, principalmente calça jeans. Mas saiu todas as calças? Eu acho que o próximo coleção é uma loja de calça jeans, que o homem tem mais de dez calças. Eu tenho mais lá para dar. Não, mas ele não usa calça jeans. Ele usa calça jeans. Ele usa calça jeans. Ele usa sempre. O homem está sempre elegante na cidade. Escuta, faz o seguinte, depois eu vou te dar umas camisas também, camiseta, que eu tenho bastante para doar. Não, e aí colaborou com a nossa ação do Rotary Club. Mas aí as pessoas compraram a calcinha lá no Brechó? Não, as nossas roupas são doadas, é gratuito para a população. Mas deram as calças todas, alguém está usando? Estão toda à disposição junto lá com as outras doações, para nós fazermos lá Cachoeiras. É ótimo. No bairro Cachoeiras, em Miguassu, logo, logo a gente tem a doação. Que bom, que maravilha. Tomara que as pessoas irão usar a roupa, que se você tiver uma roupa em casa, pode ligar aqui para nós, que nós damos um jeito de mandar pegar. Sapato não, tá? Por favor. E, Oresti, nós gostaríamos também de aproveitar, dentro do que você falou, que o Rotary Club de Miguassu tem, além da doação das roupas, nós estamos arrecadando óleo de cozinha, que você, além de ajudar no meio ambiente, você vai, com esse óleo, ajudar a ONG Lindo Balão Azul de Autismo, e cada 100 litros de óleo, reverte R$ 150,00 para a ONG. Que maravilha. Mariléia Corrêa, beijo no coração, assistindo o nosso programa também. Luiz Gonzaga, bom dia, amigo, há 52 anos. 52 anos, eu estou aguentando esse cara, esse topo aí, ainda me perseguindo. Luiz Gonzaga, Luiz Gonzaga, ele diz aqui também o seguinte, meu amigo Caldas, hoje está de meia? Deixa eu ver, acho que está, sim. O fraterno abraço ao Luiz Gonzaga, ele é uma pessoa, é um ser humano especial. Fernando Henrique, não, aí não dá, também está assistindo o programa. Diana Mosna diz o seguinte, teremos uma corrida de Family Room, dia, deve ser 10 de 2, porque é 102 aqui, 10 de 2, 10 de 10, o mês que vem, portanto, estão todos convidados. Se puder, estaremos presentes. Dia 12, aliás, 12, 12 de 12, 12, a Diana Mosna, em Santo Amado da Imperatriz, convida para a corrida Family Room. Hélio Cabral diz o seguinte, Bom dia, meus amigos, sempre presentes, participando do programa, lembrando que a revista número 3 da Academia de Letras de Biguassu será publicada na próxima segunda-feira, dia 13 de 9. Grande abraço, grande abraço, meu amigo Hélio Cabral, Aladir Luiz de Souza, alô, Aladir, bom dia, Aladir, bom dia. Oresto Melo e seus convidados especial, esses são os três aventureiros catarinenses. Oresto, eu gostaria de falar desses três pessoas aí que você citou por último, que é o Aladir, que tem esse programa espetacular. Muito bom, por exemplo. Tem seis, sete Facebook que ele tem, com música caipira, música setanil, música raiz de qualidade. Agora, você falou também de uma pessoa muito especial na região aqui, que é o Hélio Cabral, que ele já foi teu funcionário no mercado público. E ele também é nosso querido tesoureiro da Academia de Letras do Município, e ele é o editor da revista O Big, que é a revista que fala da Academia de Letras do Município e também da cidade de Biguassu. Muito agradecimento ao nosso amigo Hélio Cabral. Quero mandar um grande abraço para o Aladir, dizer, Aladir, olha, o programa estava ótimo, aquele primeiro, depois eu vi outro, não dá porque às vezes eu tenho que dormir cedo em função do trabalho que eu faço, acordando todos os dias, quatro horas e dez minutos da manhã. E o Caldas, outro dia ele mandou também, o Caldas estava participando do programa no último, e ele mandou a música Boate Azul. Boate Azul. Ele sabe que eu gosto de Boate Azul. Para quem está apaixonado, ele andou falando lá com a mulher lá, sabe, lá em lá, está falando. Toda vez que o Aladir põe a música Boate Azul, Beijinho Doce, enfim, ele alegra o meu coração e alegra o coração dos três aventureiros. Até o fuchão preto tu pede, não é? Fuchão preto. Entendeu? E o Hélio Cabral, parabéns, Hélio Cabral, pelos teus sonetos, eu tenho lido e relido, muito bons, parabéns, tá? Muito bem. E o Oresto, eu quero convidar toda a população do Imbigo Azul, principalmente o pessoal ligado ao meio literário, e já te convido também, para dia 20 desse mês, nós vamos ter no Casarão Borna, às 19 horas, um sarau, nós vamos ter a reunião de vários membros, de várias academias aqui da região, porque nós estaremos comemorando os 25 anos de fundação da Academia de Letras do município de Imbigo Azul. Bacana. Está aqui conosco também o Marco Alvarenga, nosso amigo lá de Imbigo Azul. Grande abraço aos nobres amigos e irmãos Oresto Mello, Fernando, Henrique e doutor Caldas. Grande abraço também ao Alvarenga, gente boa. Mas falando aqui do programa do Aladir, ali tem um programaço que ele sempre faz durante as semanas, e tem muita gente que participa, isso é muito importante. O Aladir tinha que ir para uma rádio aberta, tem espaço porque a música de qualidade dele é o que falta hoje na maioria das rádios. E o Marco é o Marco da carne, o Marco da carne, mas até agora não mandou nada, não fez nem aquele Angus para nós, aquela churrasquinha de cima. Aquela chuleta de Angus, aquele antecorte de Angus. O Marco falou que ia nos convidar. Mas até agora nada, não abriu nenhum. Não, mas já falasse eu estou doido para conhecer a casa dele lá de cima, para ribar lá de cima e não vejo nada, até agora nada. Tá, mas vai convidar. Se quiser a gente leva a carninha, tá? Eu levo os ossinhos, mas a carne deixa para depois. Muito bem, vamos em frente com o nosso programa. Então milhares de pessoas, 7 de setembro, acompanharam evidentemente o protesto no Brasil inteiro. O local que mais teve gente foi a Avenida Atlântica lá no Rio de Janeiro, Copacabana, e também São Paulo na Avenida Paulista. Aqui em Florianópolis também deu bastante gente, porque realmente deu bastante gente, até porque estava chovendo, mas mesmo assim o povo compareceu. E aí deu aquele papel todo, que a gente esperava alguma coisa que acontecesse, o presidente acabou ontem emitindo uma nota, daqui a pouco eu vou falar a respeito disso, dizendo que se esquentou um pouco os ares e ele acabou citando o nome das pessoas. Eu acho que o Michel Temer, apesar do que aconteceu com ele, foi um cara sensato, porque chamou evidentemente o presidente, o presidente chamou ele para ter, obviamente, uma reunião do tete-a-tete para ver o que pode ser feito, porque as instituições como estava não podem estar rachadas. Então, nós perdemos uma grande oportunidade, mas deixa para lá, o melhor é o diálogo franco que tem que existir entre os poderes. Aí estava o Michel Temer, botou o Moraes junto com ele no telefone, até isso aconteceu, e no mínimo ficaram uma hora conversando e se alisando. Agora daqui para frente, hoje já recebi uma notícia, dizendo que está nas redes sociais, que ele já liberou o processo das armas, que estava trancado, quer dizer, já começou a dar efeito. Mas é isso, é o diálogo. Agora o diálogo tem que existir, é para os preços. E os caminhoneiros também pararam o Brasil e receberam, evidentemente, uma cacetada, porque não houve absolutamente nada até agora. E não vai haver. Na segunda-feira, na rádio Cidade, eu falei que não ia acontecer absolutamente nada. E não aconteceu. Mas esse bloqueio aí, ele é ilegal, entendeu? E afetou o Estado todo, o Brasil todo, com esse... Corresse para botar a gasolina na moto. A paralisação dos caminhoneiros. Bom, a gasolina minha, eu já encostei ela, porque não tem... A não ser que hoje eu consiga... Consegue, hoje já tem. Odesto, eu gostaria de dizer que, com relação ao 7 de setembro, foi um momento muito bonito ver as pessoas na rua, de forma ordem, né? Blusa verde e amarelo, celebrando a pátria. Eu me recordo, Odesto, quando eu era jovem, no colégio, a gente tinha o achinhamento da bandeira, o desfile. Meu pai levava ali no desfile, com as forças, ali no centro de Florianópolis. E isso tudo nós não tivemos esse ano. O desfile das forças armadas, da polícia militar, é tão bonito isso. Isso com as crianças assistindo, reforçando o patriotismo. E isso realmente foi um momento importante. E agora o que eu quero destacar, Odesto, é realmente a nossa imprensa nacional, de forma vergonhosa, mostrou algumas demonstrações de patriotismo nas cidades, e sempre destacando que eles estavam, de forma desordeira, de forma de criticando o Supremo. E aí, quando mostravam outras imagens que interessavam aquelas emissoras, aí eles falavam que estavam em defesa da liberdade, em defesa de uma série de coisas. Então, a gente vê a parcialidade da imprensa nacional, e isso é envergonhoso para a gente, que é jornalista, Odesto Mello. Muito bem. Doutor Caldas, alguma coisa? Mas tem uma coisa boa. O Teatro de São José vai ser reaberto, e vai ter muitos espetáculos. Parabéns, prefeito, ouvindo, pela essa abertura tão grandiosa dos teatros. Eu gosto de ir a teatro. O que é que você acha, Odesto? Olha, Caldas, eu queria dizer uma coisa para ti. Você sabe que no município de Biguassu, uma cidade com praticamente 70 mil habitantes, nós não temos teatro, nós não temos cinema, nós não temos uma livraria, nós não temos um sebo. Eu tenho falado isso, espero que a atual administração consiga dar um impulso nessa questão cultural no município de Biguassu. Eu acho que isso é muito importante. O teatro faz com que as pessoas serem os ânimos e aprendo, evidentemente, a moldar o próprio seu corpo e o seu linguajar. Porque no teatro, eu aprendo muitas coisas interessantes. Mas quando o Fernando falou aí a respeito que a gente cantava o Hino Nacional das Escolas, ali no Rio de Janeiro, quando eu estudava ali, que era pequenininho, eu nunca me esqueço que era verdade. Todo sábado, toda semana, a gente entrava marchando, saia marchando. É que tiraram uma matéria do Brasil e, obviamente, é como desarmar o próprio país. A educação moral e cívica é que tem que voltar, porque isso era um propósito do próprio presidente da República. Aliás, o presidente não fez nada que, obviamente, ele prometeu. Nada. Simplesmente fez uma coisa boa. Uma coisa boa ele fez. Ninguém roubou no governo dele. Mas isso não satisfaz as pessoas. As pessoas precisam, evidentemente, sabe de quê? De comida, para não ficar doente, para não ficar com fome. E o Brasil está com fome. Na verdade, nós estamos com várias categorias profissionais sem correção de salário. há mais de cinco anos. Nós estamos hoje com a pessoa chegando no caixa do mercado, vendo que está tudo subindo. Não é só a carne, é o óleo, é o arroz, todas as mercadorias, multijão de gás, combustível, imposto de renda, porque não tem correção na alíquota. Então, realmente, isso é dípliante. A gente vê, o governo, enaltece a honestidade. A honestidade é uma obrigação do gestor público. sem dúvida. Vamos pedir ao governador que dê uma atenção ao hospital regional, porque essa semana eu estive lá, a goteira é tão grande dentro dos hospitais que as funcionárias lá não têm mais aonde separar os leitos para evitar que as goteiras cair em cima delas. Mas que barbaridade, é grave. Seria bom, seria bom o governador do Estado, tem tanto respeito pela vossa pessoa, dar uma olhada com atenção ao hospital regional, ali quando chove não tem funcionabilidade. O Causas tem uma coisa, tem vários políticos aí que querem criar novos hospitais na região, isso é uma ideia muito boa. Agora, nós temos que lembrar que nós temos hospitais curtos aqui na Grande Fila Norte que precisam de reforma, precisam de investimento, tem capacidade de ampliação do número de leitos e eu acho que o governo tem que dar prioridade a isso. Sem dúvida não, então vamos chamar aí o secretário de Saúde de Santa Catarina, ele está com a palavra, porque eu me admiro é do diretor desse hospital que não faz nada, o único diretor que fez alguma coisa para o hospital chama-se... Eduardo Bittencourt. Eduardo Bittencourt. O doutor Eduardo é que precisava voltar ali. Ficou ali um monte de tempo como médico, como diretor e fez coisas realmente muito sensatas e interessantes. o Alvarenga disse o seguinte, grandes amigos, vai sair o churrasco. Muito bem. Os bocas livres estão tudo... Agora sim, agora o pleito foi bom. A Neide Brida está assistindo o nosso programa lá na cidade de Bom Retiro. Um grande beijo, um abraço para ela. Também assistindo o Luiz Gonzaga nesse... Orestes, não posso deixar de se dizer que o nosso querido Marco Alvarenga e a esposa dele, Gisele Moreira, eles fazem parte de uma família espetacular que fizeram história no Rotary Club do município de Iguazú, que os dois foram presidentes e eles, na gestão, mexeram com todo o lado social e filantrópico na cidade de Iguazú. Muito bem. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Agora, nesse instante, eu volto daqui a pouco para o seguimento do nosso programa. O programa Ator de Lenti volta já! Eu sou o Dr. Vanderlin e há 26 anos venho tratando de pacientes que sofrem com o uso de dentaduras ou próteses móveis. Com a técnica Longform, estamos transformando a vida dos nossos pacientes devolvendo a função mastigatória, estética e autoestima. Com o tratamento Longform, resolvemos problemas dentários complexos de forma simples e sofisticada. Uma cirurgia, apenas 4 implantes e uma prótese fixa total em um dia, sem enxertos ósseos e sem dor. Agende sua consulta. Você já parou para pensar na importância da qualidade do ar que você respira? Os últimos tempos nos fizeram lembrar que esse é um detalhe fundamental para a saúde. Não é mesmo? Pensando no seu conforto e bem-estar, a Zero Grau Ar Condicionado Automotivo oferece um serviço completo para o seu veículo. Trabalhamos com manutenção, revisão e instalação de sistema de ar condicionado, filtros de cabine de ótima qualidade e efetuamos a limpeza total dos sistemas de ar condicionado para que você e sua família respirem um ar de qualidade. Venha conhecer os nossos serviços. Zero Grau Ar Condicionado Automotivo. Um novo conceito em sistemas de ar condicionado. Encontre-nos em São José, Palhoça e Florianópolis. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Tem uma energia incrível nessa região de vida mesmo. Acho que a natureza ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo que foi a pessoa que deu também esse empurrão para a gente. Muito massa, vai lá! E quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais, né? De sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa, o programa Todo de Olímpico tem mais de 18 anos no ar ao vivo aqui na Primer TV. Se você puder compartilhar o programa, compartilhe porque mais pessoas poderão assistir e participar aqui do programa. Se você quiser participar, participe através do Facebook que é muito importante. E aqui na TV nós estamos ao vivo. Muito bem. Marcos Alvarenga, parabéns, Fernando, por mostrar a grande imprensa que está mostrando o povo no lado negativo. Mas é verdade, né, Ernesto? Hoje você vê aí até jornais aí de bairro, jornais de cidades pequenas que eles publicam aquilo que a Prefeitura, o patrocinador, a Câmara, ainda está pagando. É verdade. E aí ele só toca o pau na quente que o pessoal o patrocinador paga, gente. Quando é que nós vamos acabar com isso? Imprensa tem que ser isenta. Nós não temos isso. Está cheia de chapa branca por aí. Se chama-se chapas brancas. E eu gosto do teu programa, Ernesto, porque eu estou na presença, mas você tem credibilidade de 18 anos no ar. Por quê? Porque quando você tem que criticar o prefeito, você critica, você toca o pau. e quando você tem que elogiar, você também elogia. Isso que é importante. Não tenho nem dúvida. Esse é o nosso compromisso que nós temos com a população e com aqueles que nos assistem e nos veem, que façam juízo vocês. Mas o nosso, às vezes, obviamente, eu tenho aqui, eu faço a minha crítica e é o meu ponto de vista. É a minha opinião, que talvez não seja a sua, mas não tem problema. Eu aceito também a sua. Mas tem uma coisa boa, Ernesto. Sim! Primeira vez, o vereador do município de São José está preocupado em instalar portais para que as pessoas visitem melhor São José. Sabes que lá em Iguaçu também, eu já passei direto lá por falta de portais, porque a gente não sabe qual é a entrada, saída. Então, parabéns, vereador Romeu Vieira, pela sua iniciativa. Esperamos que o prefeito São José atenda o vosso pedido. Vaz ganhar um sapato dele. Bonito, né? Caldas, outra coisa. Você falou de Iguaçu, eu fiz uma entrevista na rádio Iguaçu com um secretário da área de turismo do município e ele me chamou a atenção que o município de Iguaçu até então não estava no mapa da regionalização em Brasília. Meu Deus. Então, não estava no mapa turístico. Como é que nós vamos valorizar as coisas bonitas de Iguaçu e da região se nós não temos um planejamento? É verdade. Muito bem, vamos em frente com o nosso programa, o programa Todo de Olímpia ao vivo aqui na Primer TV. Participe e também faça o seguinte, compartilhe o nosso programa. O custo de vida subiu e na capital é o mais caro do Brasil, a capital dos catarinenses e Florianópolis. A cesta básica está custando alta, altas grana. Não sei como é que a pessoa que ganha salário mínimo vai pagar aluguel, pagar aluguel, luz e água. Eu não sei o que sobra para ele comer durante o mês. Alguém disse hoje que estão comendo salsichas com macarrão. Eu acho que não, acho que estão comendo macarrão puro. O óleo, por exemplo, o óleo, o óleo, ele subiu mais de 70%. A carne, mais de 34%. Está ficando feia. Eu acho que a classe média está sendo desaurida, vai existir o pobre e evidentemente o rico. Nessa questão, a política do Paulo Guedes não deu certo nesse país. Não deu certo. Não combateram nem a inflação. Então uma coisa tem que ser feita. Por exemplo, a taxa Selic disparou. Foi para 5,25. Estava a 3. Já está em 5,25. Sabe quem é que está ganhando dinheiro nesse país? Os bancos. Orestes, você veja, se você botar o teu dinheiro na uma poupança, não dá 1%. Hoje, se você usar o teu cheque especial, ele vai dar, com certeza, mais de 7%. Quer dizer, quem ganha dinheiro nesse país, você falou certo, são os bancos. Os bancos e a imprensa que controla todo o país. As questões políticas, posicionam o povo, porque o povo fica naquela ali, no trintinho ali, assistindo aquela emissora, e aí tem os grandes patrocinadores que são os bancos, e eles colocam aquilo que eles querem que a população entenda. Agora, um litro de óleo aqui no mercado, que é um dos mais baratos da região, ele não sai por baixo, menos de 7 reais. botijão de gás, a 6 reais, a gasolina, quando nós falamos a 6 reais, o imposto de renda, quem ganha 3 mil reais pagando imposto de renda, onde é que nós vamos ter a correção da tabela do imposto de renda? E é o que nós falamos aqui, eu não teria problema de pagar mais imposto de renda, mas se eu não precisasse pagar colégio particular para filho, não precisasse ter um plano de saúde, não precisasse ter grades de segurança na nossa casa privada, tivesse tudo isso oferecido para o Estado. José Oresto, enquanto se vê enormes filas esperando a compra de carro novo, aí o governador, o presidente, todos, acham que o povo está milionário e que possa comprar com facilidade do supermercado. Que razão é essa daí? Essa fila? O problema é que os políticos, quem faz a compra na casa deles, com certeza não são eles. Eles são carros oficiais, não são eles que abastecem os veículos, comem, tem todo o cartão corporativo, então é complicado. Não sabe o que gasta. Está assistindo o nosso programa também Ruti Maria, Miria, Miria de Souza, um grande abraço e também a Teca está assistindo o nosso programa que é a minha sobrinha, deve estar assistindo você. Vamos em frente com o nosso programa. Olha, eu quero mandar um recado aqui àqueles que se aproveitam, sabe do quê? Da crise, se aproveitam da fraqueza, da fragilidade do povo. Falaram que ia parar as estradas e parou algumas coisas e todo mundo correu para meter gasolina, meter óleo e diesel, acabaram com os estoques e os engraçadinhos chegaram a vender gasolina a mais de seis reais, seis e dezenove, seis e vinte e nove, seis e trinta e aí por diante. O Procon, e colocamos o Tiago lá na rádio ao vivo para que ele prestasse contas, evidentemente, com a sociedade daquilo que o Procon estava fazendo naquele momento pelos postos lá fora. Eu já estava trabalhando durante a noite, notificando esses postos, essa cambada de safado, de ordinário, que não se contém, que aproveitam de uma crise para tirar o seu sustento, mas de uma forma volumosa. O seu sustento tem que ser tirado de acordo com a vida, de acordo com aquilo que lhe concede. Não é possível hoje você aproveitar de uma pandemia, de um aumento de coisa e vender gasolina. Todos foram autuados e agora a choradeira é grande. Tomara, tem que autuar mesmo, tinha que prender esses vagabundo, dar uma camassada de pau, tinha que ser feito isso aí. Oresto, eu acho que a população tem que começar a ficar mais atenta e fazer o seguinte, naquele bairro, naquele local que o posto aumentou a gasolina, não abastece mais, passa a abastecer em outro local, porque o cidadão não vê o lado social, ele é, do meu ponto de vista, com encasos comprovados, ele é um criminoso e eu acho que tem que ter fiscalização cada vez mais o que propõe e se for o caso, a prisão é flagrante, porque realmente o cara que faz isso é realmente um vagabundo, Oresto. E agora, tu sabes também que os restaurantes, eles estão pedindo uma revisão de ICMS, porque não aguentam mais, estão solicitando aos governos, porque hoje quem tem restaurante diz que o ICMS está muito elevado para eles poderem se manter na profissão deles. O que é que vocês acham? Olha, eu acho, Oresto e o Paulo Caldas, que realmente o Estado está aí para fomentar a questão dos empregos, aumentar o número de empresas e para isso ele tem que diminuir a carga tributária. Se fala tanto em reforma tributária nesse país, agora só a unificação de impostos não resolve nada. A gente tem que diminuir, são as alíquidas, os percentuais para que as empresas consigam contratar mais, possibilitar o quê? O maior número de pessoas empregadas porque o emprego ele dá dignidade às pessoas. E hoje nesse país, se eu não me engano, nós temos mais de 10 milhões de desempregados. Isso realmente é impossível conviver com uma situação como essa. São pessoas que não conseguem pagar o bel, não conseguem botar o alimento na sua mesa e ficam à margem da sociedade. É, o Estado é devorativo, eles fazem com que o cidadão corra e sonegue. Porque se o imposto fosse menor, as pessoas não sonegariam tanto. Então está na hora de nós mudarmos essa situação porque a coisa está ficando preta nesse país. Muito bem. Orestes, hoje com o travamento da deportação da carne, o preço teve uma baixa, mas infelizmente o comércio não repassa ao povo. Aí é sacanagem, não é, o Marcos Alvoreira? Aí é sacanagem porque a gente verifica que as pessoas que há uma baixa uma baixa da carne e não se repassa. Quer dizer, espera, igual a gasolina, a gasolina, o cara está com um monte de gasolina cheio dos seus tambores e não vende pelo preço antigo. Eles aumentam quando aumenta já. E segunda-feira, quero dizer para vocês, o preço da gasolina vai aumentar de novo. Nós vamos, nesse instante, para um rápido intervalo comercial e eu volto daqui a pouco com o prosseguimento do nosso programa. O programa todo ele e te volta já. Eu sou o Dr. Vanderlin e há 26 anos venho tratando de pacientes que sofrem com o uso de dentaduras ou próteses móveis. Com a técnica LONFOR, estamos transformando a vida dos nossos pacientes devolvendo a função mastigatória, estética e autoestima. Com o tratamento LONFOR, resolvemos problemas dentários complexos de forma simples e sofisticada. Uma cirurgia, apenas 4 implantes e uma prótese fixa total em um dia, sem enxertos ósseos e sem dor. A gente só consulta. Você já parou para pensar na importância da qualidade do ar que você respira? Os últimos tempos nos fizeram lembrar que esse é um detalhe fundamental para a saúde. Não é mesmo? pensando no seu conforto e bem-estar, a Zero Grau Ar Condicionado Automotivo oferece um serviço completo para o seu veículo. Trabalhamos com manutenção, revisão e instalação de sistema de ar condicionado, filtros de cabine de ótima qualidade e efetuamos a limpeza e efetuamos a limpeza total dos sistemas de ar condicionado para que você e sua família respirem um ar de qualidade. Venha conhecer os nossos serviços. Zero Grau Ar Condicionado Automotivo. Um novo conceito em sistemas de ar condicionado. Encontre-nos em São José, Palhoça e Florianópolis. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Tem uma energia incrível dessa região de vida mesmo. Acho que a natureza ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo que foi a pessoa que deu também esse empurrão para a gente. Muito massa, vai lá! Quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais, né? Sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa, o programa Todo Unity, o programa de todos vocês. 18 anos no ar, não é mole? Compartilhe o nosso programa porque é muito importante e mais pessoas poderão evidentemente assistir o programa. Está aqui comigo também a Diana Mosna, de Santo Amado da Imperatriz. Ela diz que até o ovo subiu e ovo com 10 reais não tem mais. É verdade. O ovo, que era a comida do brasileiro. E eu gosto de ovo, sou sincero para vocês. Eu cozido, eu faço... Um omeletezinho, bota uma linguiçinha dentro, bota uma cebolinha, bota um... Ah, fica um cavalo. Um pirãozinho com uma farinhazinha e um ovo em cima. Um pirão de feijão com ovo estralado em cima. Não tem melhor negócio. Muita boa a lembrança dessa jovem aí. Não começa assim, não. Vocês são chatos. Honesto, quando eu faço pãozinho de trigo lá em casa com ovinho frito, eu já digo para a minha mulher. Eu frito é pelo menos uns três ou quatro. Dá aquele gostinho. Olha a barriguinha do ovo. É, muito bem. O Aladir diz o seguinte, é verdade, infelizmente, temos uma imprensa falida. Estamos pobres de jornalistas, honestos e verdadeiros. A maioria tem o rabo preso, política, corrupção e interesses pessoais. Eu não tenho, Aladir, rabo preso com ninguém. Não tenho, não tenho medo porque rabo preso, quem tem rabo preso tem medo de polícia. Eu não tenho, tá bom? Não tem medo de polícia que eu botei o comandante numa situação meio a... Bom, vou parar. Olha, a imprensa aí está uma vergonha. Nós somos jornalistas, mas tem uma classe e aumenta que ele tem presença da categoria. Porque, olha, os caras são tendenciosos. Fazem matéria para quem está pagando o patrocínio daquele veículo que eles estão. É verdade. Então, a carne com a deportação da carne, a importação, a deportação, que exporto, né? Teve uma baixa, só que não chegou na ponta dos consumidores. Então, vai sair a carne lá do... Eu acho que agora baixou, eu acho que o nosso amigo, o Marco Alvarenga, vai fazer o nosso churrasco. Aí, ó, de preferência, um anguzinho, gente, corta, é o suficiente com pãozinho e a saladinha, eu levo. Um churipã. Aí, eu convido o doutor Caldas para levar o sapato dele também, para estrear lá no morro. E o Orestes, tem outra coisa, o pessoal que não pode comprar carne, passou para o frango. E o frango, você ia no mercado, aqueles filézinhos de sassami... Aquilo custava 8 reais. Era 6,99, 7,99. Agora é 10 reais para cima. 10, 12, 15. É, eu gosto muito de frango e eu compro uns cortes de frango que era 9, 7, 8. Agora custa 15, 14. Eu fiquei de boca aberta. Agora imagina a pessoa que não tem dinheiro. E seu salário subiu? Meu nunca. Faz dois anos. Aliás, o Jean Loureiro está devendo aí para nós a reposição de dois anos. Quero ver como é que vai ficar isso. E aí sim, o pau vai comer aqui. O negócio é ir lá na peixaria do Chico, falei com o pau peixinho, não. Lá no Chico, no Chico, lá no Chico, na peixaria do Chico, lá em Barreiros, lá no Chico de Barreiros das Areias, 3 kg de camarão por 100 reais. Marco Alvareiga, já falei, já falei do Marco. Tá aí, Marco, faz a carninha que nós vamos aí, tá? Boca livre é comigo mesmo. Olha, você quer ver que coisa aconteceu comigo? Não sei se com você, telespectador, ou com vocês também acontece, ou com o Carlinhos. Você, eu liguei para... para uma determinada clínica, não vou dar o nome, mas se bobear, eu dou também, não quero nem saber. Não tenho medo deles. E queria marcar um cardiologista, porque no último programa aqui eu me senti um pouco meio desgastado e acabei indo embora mais cedo. Hoje não, hoje como eu estou compartilhando o programa aqui com outros debatedores, evidentemente, meus convidados aqui fazem com que eu fico, respire um pouco mais. Mas estava quente aquele dia, hoje está fresquinho. e liguei para lá e queria marcar uma consulta com o doutor fulano de tal, que é o meu médico, e ela disse o seguinte, a moça, para mim, olha, quero dizer para o senhor o seguinte, eu quero, eu quero, eu quero, evidentemente, dizer o seguinte, eu queria marcar uma consulta com o doutor, assim, 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 tá, mas o senhor quer, o senhor quer, como é que o senhor quer, qual é o cartão, qual é o convênio se o senhor quer pagar? Eu digo, eu quero pagar, o senhor pode vir aqui daqui a três dias, semana que vem, já está marcado. Eu digo, tá, eu vou verificar aqui e depois eu te ligo em seguida. Aí passei a mão na mesma clínica, a mesma moça, só que eu fiz uma voz diferente e quis marcar uma consulta do cardiologista, a Unimed. Qual é o convênio do senhor? Unimed, para dia 16 de outubro, mais de um mês. quer dizer, tá igual o SUS, aliás, o SUS tá melhor do que eu, do que tu marcar uma consulta pela Unimed, então, pra que Unimed? Pra quê? É um plano sem vergonha, é um plano nojento, que não faz nada pelo, evidentemente, seus associados, nada. A Unimed cruza o braço, paga mal os médicos e é por isso que os médicos não querem, evidentemente, marcar. Olha, eu quero dizer o seguinte, nesse momento da pandemia as pessoas sentiram a importância de terem um plano de saúde e a gente realmente, apesar de todos os problemas, a gente reconhece que é uma diferença muito grande do atendimento pelo SUS e pra quem tem um plano de saúde. A gente passou pela pandemia dessa questão do Covid, a gente viu que mesmo demorando um pouco, mas o atendimento dos hospitais, o atendimento do acesso aos exames, ele se ocorre de forma mais rápida. Eu quero dizer o seguinte, tem muita gente nessa cidade, Oresto, que anda de carro zero, de carro bom, ele faz um monte de extravagância e às vezes não tem um plano de saúde. Eu acho que é muito importante. Agora, com essa questão da ampliação dos associados, porque qualquer empresa está oferecendo para os funcionários, eu acho que começou a ter uma procura muito grande. E aí você pagar o plano de saúde e ter um atendimento daqui a 60 dias, daqui a 80 dias, é realmente um absurdo. E eu acho que isso é um desrespeito para quem paga dificuldade o seu plano de saúde. mensal. Doutor Caldas. Também não é só a Unimed, não. O SC Saúde também, os médicos, eles é que dizem, somente pode você fazer duas consultas. Eu marquei com o pneumologista só para novembro. Meu Deus do céu. Cara que tem problema morrente. E é só duas consultas. Então, se você tiver um problema, você já não vai mais. E o resto tem uma coisa também que é grave que é o seguinte, que é difícil comprovar, mas que é o corre, que é o seguinte, você começa através do plano de saúde a consultar o seu filho ou mesmo você com um especialista. Você faz a primeira consulta, faz o exame, volta, daqui a pouco volta novamente, daqui a pouco, nas seis, sete meses, o médico, a secretária, diz o seguinte, olha, agora ele não atende mais pelo plano, só particular. Esse é o problema. Fica como uma captação de clientes. Eu acho assim, sabe, eu acho que devia ter uma lei para isso. Não poderia ultrapassar dez dias o atendimento médico pelo, 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 por os convênios, pelos convênios. Dez dias, dá dez dias para resolver a situação. Não resolveu, multa. Está na hora dos deputados fazerem uma lei nesse sentido. Mas os deputados estão tudo de braço cruzado, principalmente os 16 deputados. E também dá acompanhamento ao tratamento daquele paciente que já iniciou. porque aí daqui a pouco a gente tem que pagar 400 reais a consulta porque o médico não quer mais atender pelo plano e onde ele iniciou o tratamento. Também é complicado. Está certo. Mas é isso aí, Aladir. Aladir, aqui já falei, né? A prece. Eu não tenho, Aladir, não tenho. Já estou avisando. Aladir está assistindo o programa lá. Muito bem. Sexta básica mais cara, já falamos. Vamos falar aqui do gás. Sétimo aumento do gás. O gás de cozinha está caro. Se a pessoa comprar um bujão por mês, pagar o aluguel, pagar evidentemente a luz e a água, vai dar muito mais de 600 reais. Ganha salário mínimo, vai passar fome. Então, está na hora de nós mudarmos. Segunda-feira nós temos tranquilamente um outro aumento na gasolina. Porque com as palavras da imbecilidade, olha bem a palavra que eu estou dizendo, com respeito. Está entendendo? Estou dizendo, estou falando isso com respeito a mim. Que eu acreditei do presidente da república atacando aqui, atacando ali, a bolsa caiu, o dólar subiu. Olha o prejuízo que esse homem deu para, evidentemente, a economia brasileira que já não anda muito bem. Anda de arrasto. E as mortes? E as mortes? É, também. Mais de 600 mil. Eu acho que tem que ter no autocorso do tipo um vale gás. Eu acho que aquelas famílias que são extremamente carentes. Ia ganhar até uma cesta básica junto. Tem que ganhar realmente um gás com uma cesta básica com uma cesta básica porque são pessoas que não têm condição de pagar sem dinheiro. Devia ter uma cesta básica e isso o Estado podia dar porque o Estado está com a burra cheia de dinheiro. Cadastrar essas pessoas todo mês mandar uma cesta básica para elas e um bujão de gás. E estamos com isso. E as empresas também de energia elétrica no país que estão pagando salários altíssimos com seus diretores e conselheiros divisão de lucros altíssimas devia também ter uma camada da população que tivesse uma isenção. Porque o cidadão que ganha mil e cem reais pagar a conta de luz com dificuldade comprar um bujão de gás como, gente? Ele não tem condições nem de comer. É realmente absurda a situação. E aí, fazendo divisão de lucros e diretores ganhando baixa de salários. Exatamente. Está difícil. Está complicado. Mas aí, na Lagoa da Conceição, a Polícia Federal identificou mais de 65 pessoas que recebiam o seguro de defesa da pesca e não eram pescador. Não eram pescador. Aí tem que matar. Não era pescador. Tem que dar nas costas com o bambu. O emergencial nesse país foi liberado. Foi comprovado que diversos, milhares de servidores públicos nesse país se inscreveram e receberam o emergencial. O que aconteceu? Até o José de Seu a recebeu? Será que eles responderam o processo administrativo, Orastra? Não. Tem que responder. Tudo dantes como abrante. Esse que é o problema. Olha, está conosco aqui assistindo o nosso programa Jordi Moritz. Jordi, beijo no coração. Abraço do maridão aí também. O nosso Moritz, que evidentemente faz um grande programa aqui. É o Evandro Moritz. Faz um programação. Um programação sempre traz alternativa, qualidade muito boa. Parabéns ao Evandro Moritz, não é isso? Isso. E a dona Jordi, que também está assistindo o programa. Agora eu quero dizer o seguinte, a gente fala muito, a população, esses políticos vagabundos. Agora é o seguinte, isso é um retrato da população. Nós temos pessoas da população que não valem nada também. Eles querem ter vantagem em tudo. Se eles puderem botar uma boquinha em alguém num carro comissionado, conseguir alguma vantagem, eles também têm. Será que esses deputados federais vão se reeleger todos? Eu acho que não. Eu acho que o povo tem que se politizar um pouco mais porque eu vou fazer propaganda contra. Eu quero saber o que esse deputado fez. Se não fez, vai bater aqui no meu programa e lá na rádio. Nós vamos fazer uma campanha para mudar. Está na hora de mudar. Está na hora de mudar. A população devia pegar as votações importantes desse país e observar no que eles votaram a favor e com outro país. O que eles fizeram, né? Quais foram os... Agora tem o seguinte, doutor Carlos, se for fazer uma enquete aqui em São José, em Santa Mária, em qualquer lugar, perguntar para a população de quem ela votou a deputada federal. Eu nem se lembro mais. Olha, está conosco aqui também o Lierte Martins assistindo o nosso programa. Lierte, um grande abraço para você. Obrigado pela participação. Mário, eu mandei o abraço, só que você, evidentemente, não escutou, tá bom? Ele não escutou, mas eu mandei o abraço. Não estou aqui também para dar abraço toda hora, todo instante, todo instante. É, é esse que é o problema. O Lierte Martins, O Lierte Martins, é um grande artista plástico, escritor, é uma pessoa espetacular que a gente tem a honra de fazer parte da nossa amizade. Quem? O Lierte Martins. O Lierte Martins, gente boa, está assistindo o nosso programa. Família maravilhosa. Então nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. Chama os comerciais, por favor. Você fica ligadinho, compartilhe o programa para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações importantes. Voltamos já já. Eu sou o Dr. Wanderlin e há 26 anos venho tratando de pacientes que sofrem com o uso de dentaduras ou próteses móveis. Com a técnica Lomfor, estamos transformando a vida dos nossos pacientes devolvendo a função mastigatória, estética e autoestima. Com o tratamento Lomfor, resolvemos problemas dentários complexos de forma simples e sofisticada. Uma cirurgia, apenas 4 implantes e uma prótese fixa total em um dia, sem enxertos ósseos e sem dor. A gente só consulta. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. tem uma energia incrível nessa região de vida mesmo. Acho que a natureza ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo que foi a pessoa que deu também esse empurrão pra gente. Muito massa, vai lá. E quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais, né? De sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Muito bem, estão aí as imagens de 7 de setembro, né? Isso pelo Brasil afora, houve realmente bastante pessoas, bastante pessoas foram às ruas protestar, evidentemente, da atual situação do Brasil. Então, é uma situação difícil, né? E, obviamente, protestou, o presidente fez um discurso, agora voltou atrás, afrouxou, afrouxou, ontem eu coloquei na live dele, afrouxou, teve um monte de gente que disseram a mesma coisa que eu disse, inclusive solidarizaram comigo no sentido de dizer que a palavra estava correta. Afrouxou, amarelou e ficou por isso mesmo. Mas, o melhor ainda desse país é o diálogo. É o diálogo entre os poderes para que a população não possa sofrer mais. Está aí a nossa beira-mar continental, pessoas que estavam evidentemente na beira-mar e fizeram com que 7 de setembro não fosse simplesmente um dia cívico, mas um dia de protestos também. Está aí muito bonitas as imagens, Brasil afora, né? E salve 7 de setembro. 200 anos da independência desse país. De independência não teve nada, porque sempre nós estamos de carro abaixo. Nós nunca paramos, não dá para parar. O carro vai desgovernado, porque ninguém resolveu o problema do Brasil desde a época da sua independência. É complicado, tanto no Império como evidentemente agora no atual regime. O rindo brasileiro é muito bonito, né? É lindo. O que nós queremos é o seguinte, o que nós queremos é a democracia, o que nós queremos é a liberdade de imprensa, liberdade de ir e vir e liberdade em todos os setores. E que pelo menos os poderes, o legislativo, judiciário, e evidentemente esses poderes se deem um pouco mais. Que abre, evidentemente assim, uma exceção no sentido de ajudar essa população a diminuir o custo de vida e obviamente melhorar a cadeia desse país, que é a cadeia do amor, da paz e da tranquilidade. Pode tirar, deu aí, as nossas imagens. Essas são as nossas imagens. A Jordi Moritz diz o seguinte, olha só, olha só, a Prefeitura de Florianópolis mudou o plano de saúde, saiu do DSC, agora é um tal de hype med, de feliz não tem nada, é, é pago, pago mesmo o valor por este plano, não é aceito por nenhum médico, que barbaridade, que atendiam os servidores, uma vergonha. é, está aí. Agora, Jordi, Jordi, só tem um detalhe, quem evidentemente tinha que fazer esse meio de campo, é a nossa associação, que não faz absolutamente nada, nada. A associação dos servidores, tanto do município como da Câmara, ao qual eu pertenço essa Câmara Municipal de Florianópolis, não faz nada, não faz nada, só travanca. Então, mudou um plano para essa tal de hype o quê? Hype das quantas? Hype med, e agora ninguém aceita. Como que pode fazer um negócio desse e tu pagar a mesma coisa? Então, está difícil, ninguém se entende mais. Jordi diz o seguinte, programa show, amigo, parabéns. Grande abraço a vocês, seu maridão, sucesso, estamos sempre aqui às horas. Alô, Prefeitura Municipal de Florianópolis, modifique esse plano, ache outros planos que tenham, evidentemente, carência rápida e que possam satisfazer, evidentemente, o associado. Muito bem. O resto, tem muita gente que não gosta que se fale de sindicato e de associação, e aqui a gente não está falando nesses aí em específico, mas que a gente tem que fazer um programa aqui, o resto fica a sugestão, para nós debatermos a questão do sindicato e das associações. Porque tem muita gente aí que é sindicalista, mas vive puxando o saco dos gestores públicos, e estão ali para não trabalhar. Então, realmente, a gente tem que ver se vale a pena ou não e continuar em determinados sindicatos. Bom, muito bem. O ministro Fux deu uma dura e disse assim a seguinte palavra, ninguém fecha esta casa, que é o Supremo Tribunal Federal. Tem um recado duro e forte ao presidente da República ou àqueles que queriam, evidentemente, sair fora das quatro linhas, como diz o presidente Bolsonaro. A coisa ficou feia, eu já falei anteriormente, para aqueles que não viram, eu vou falar novamente, se o Michel Temer não entrasse no jogo com o cartão vermelho e amarelo, não daria certo. Colocou o presidente da República e o Moraes, o ministro Moraes, evidentemente, em linha aberta, ou seja, falaram um com o outro. Pode ser que agora modifique e, acima de tudo, o diálogo para que possa melhorar esse país. Isso é muito importante. Ninguém fecha esta casa, não. Se arguísse o artigo 142, fecharia sim. O resto, o resto quer dizer o seguinte, em relação ao Supremo, eu acho que eles devem realmente julgar, baseado na Constituição. Ora, tem muito ministro aí que pensa que realmente é alguém do Executivo. Adora estar na frente das câmaras e dizer o seguinte, a escolha tem que ser discutida para quem deve ir para o Supremo ou não. Porque tem muita gente que vai para o Supremo, para o Tribunal Superior, e eles estão ligados a partidos políticos. Será que o doutor Caldas, que é um grande jurista, o eu, que tenho especialidade no doutorado, um dia poderemos ser escolhidos? Não. Quem vai ser escolhido é quem tem vinculação partidária. Peixada política. Estou preocupado com a Câmara, aprovou o texto do Código Eleitoral. Sim. Sabe quantas páginas tem e quantos artigos? São 390 páginas, 898 artigos. Quem é que vai ler isso? Pois é, está lá aprovou o texto. Como é que o eleitor vai ler isso? Para quem que serve isso? 898 artigos. Facilite, gente. Eles criam o caso. Tem mais alguma coisa nessa anotação aí, não? Não, eu achei que isso aí não é tão relevante ao país. É relevante ao país, eu digo aqui no vosso programa, é o custo da alimentação, enfim, para que a gente possa viver mais feliz nesse país. agora eu não estou preocupado com o Código Eleitoral com 898, isso aí atrapalha todos os advogados. Então, já pensasse agora tu querer fazer um, fazer uma ação, tu vai ter que ler 400 folhas para saber. Pois é. É um negócio complicado, né? É difícil. Mas aí você vê como é importante o nosso trabalho como advogado, né? E aí não vem aquele conhecido da gente assim, ó, dá uma olhadinha no processo aí, dá uma olhadinha para mim. O advogado tem que atualizar, tem que estudar muito. É, mas é complicado, né? Está aqui conosco Marileia Correia, parabéns pelo programa. Já mandei abraço, mandei lá no início, tu não viu? Muito bem. Beijo no coração também. Vamos embora, então? Falta dois, vamos embora. Doutor, quer ficar por último? Eu quero dar um fraterno abraço a meus amigos, a Aladir, ao Marco Alvarenga, ao Adriano Hillis, ao Joel Passos e a minha querida e amada Roseli Judite, que ela não perde um programa e que você tenha um dia feliz. E também o Borbinha, que já me mandou uma mensagem aí. Borbinha, o teu caso é fácil, é tu ir almoçar com nós um feijão. Hoje vai ter, né? Vai ter hoje? Vai ter. Oresto Mello, tudo isso que nós falamos no programa se resume em uma palavra. Falta de educação no país. Nós temos que brigar pela educação, porque a educação vai fazer com que a população saiba votar melhor e aí não vai escolher tanto vagabundo como tem esse Congresso Nacional. E eu quero dizer que no dia 20, às 19 horas, você está convidado, Oresto Mello, para nós celebrarmos a educação no município de Iguaçu nos 25 anos da Academia de Letras. Às 19 horas, no Casarão Bode. Obrigado por ter me convidado, porque a Primer TV é uma grande família. Parabéns por esses 18 anos no ar, Oresto Mello. Muito bem. 18. 8 não. 18 anos. Maioridade. Bom, nós vamos embora. Eu quero agradecer a participação aqui do doutor Caldo, do doutor Fernando Henrique. Tiveram uma participação esplêndida, como sempre, aqui no nosso programa. Muito obrigado mesmo pelo carinho. Obrigado, Carlinho. Obrigado a toda a Primer TV. Nós vamos embora, prometendo voltar na sexta-feira que vem, aqui com o nosso programa, o programa Todo de Olho em Ti, ao vivo. Eu quero simplesmente dizer uma coisa aqui. Olha, gente, faça o seguinte, façam orações. Quem pode nos salvar de toda essa situação é Deus. Não existe outra coisa na Terra a não ser nós fazermos as nossas orações. Pedir aos altos, pedir aos Espíritos de Luz, que ilumine essas cabeças grandes que tem nesse país e que possa, evidentemente, esse país viver tranquilo, em paz e com os preços reduzidos, onde a própria população possa comer um pouco mais, onde possa ter uma saúde de qualidade, uma educação tranquila e possa ter o direito de vir para lá e para cá tranquilo. Um grande abraço, muito obrigado e sexta-feira nós estamos aqui. Beijo no coração. Fique com Deus, família. Fique com Deus, família.